Olá, meus amigos. Peço licença a vocês para fazermos juntos aqui uma rápida reflexão sobre esses tempos de pandemia em que as crianças têm que ficar em casa e nós muitas vezes não sabemos bem o que fazer com elas. Eu sou o professor Nélio Spreia, sou pai do Jorge e da Laura e vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias sobre o brincar. Ideias que podem nos ajudar no bem-estar e na criatividade dos pequeninos nestes dias tão difíceis que estamos atravessando. A gente às vezes não se dá conta da importância das experiências lúdicas para a criança porque brincar é uma coisa espontânea, ninguém para para observar o quanto brincar pode ser um exercício fundamental para o equilíbrio emocional, para o desenvolvimento de habilidades corporais ou para a aprendizagem de regras de convivência. Por isso, aproveite essa fase em que você está mais próximo das crianças para potencializar momentos lúdicos junto delas porque esses momentos podem ser repletos de aprendizagem. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a qualidade do brincar. Não é a quantidade de tempo, não é o tamanho do espaço o que mais importa. É a qualidade imaginativa que mais importa. é a experiência simbólica da criança enquanto ela brinca. Ah, mas aqui em casa não tem espaço. Ah, mas eles só querem saber de celular, só querem saber de videogame, televisão. Calma. É preciso primeiro dar oportunidade ao tédio. É preciso primeiro se entediar. Não saber direito o que fazer. Não ter nada pronto para se distrair. É como um adulto que passa o dia inteiro nas redes sociais cutucando o celular e deixa de interagir com as coisas reais. Depois, quando vai ver, percebe que tem um monte de coisa atrasada para ele resolver. É assim com a criança também. Então repare no tédio da criança. Deixe ele vir na criança. Ajude ela a procurar alguma solução, algo que ela possa fazer, algo que possa resolver. Se a criança fica ali te incomodando, pode ser que ela precise de alguma ajuda para inventar alguma coisa nova. Ela precisa sentir tédio, inquietude. E precisa mesmo nos incomodar buscando coisas novas para fazer. Se ela não tiver esse tempo de ficar entediada, se ela tiver distraído o tempo todo com vídeos, ela vai inventar pouco, ela vai brincar pouco e depois vai se tornar um adulto bem pouco criativo. E é aí que está a questão. A experiência lúdica só ocorre quando a criança põe a mão na massa, quando ela inventa algo novo. Ainda que para isso ela tenha que usar brincadeiras antigas ou repetir coisas que ela já faz há um bom tempo. A experiência lúdica pode nascer do contato com qualquer tipo de material e qualquer assunto, os mais inusitados. Nem brinquedo é preciso para que a imaginação flua. Muitas vezes, vou falar para vocês, um barranco de terra, uns gravetos, umas folhas, umas pedrinhas no chão, um buraco na calçada. É muito mais estimulante do que às vezes um grande parquinho de plástico ou um brinquedo tecnológico. É que para a experiência lúdica acontecer, é necessário que a criança seja protagonista da ação. Que ela tenha ao seu alcance algumas condições de escolha, de decisão. Até mesmo na hora de varrer a casa, ajudar na organização do seu quarto, limpar o seu sapato, as crianças podem entrar num estado lúdico, criar, brincar aprendendo, aprender brincando. Desde que o diálogo que você proponha para ela se conecte de algum modo aos interesses dela. E assim ela vai poder tomar decisões que também estão alinhadas às suas necessidades e aos seus desejos. Por isso eu digo, vamos brincar junto com eles. Vamos sugerir brincadeiras que a gente fazia. Vamos ensinar as brincadeiras antigas da nossa época. Essas brincadeiras estão atreladas à memória afetiva da gente. Elas ganham um significado especial quando a gente compartilha com eles. Eles percebem isso. As crianças querem verdade, vigor, entrega, parceria. Se lembre disso. O brincar é uma paixão. Só acontece de verdade quando a gente se entrega de corpo e alma. É isso. Um grande abraço do professor Nélio e até uma próxima. Em azul claro, hashtag podemos contar com você. Apoio, Província Marista Brasil Centro Sul. Realização, Centro de Defesa da Infância, Grupo Marista. Apoio, Província Marista Brasil Centro Sul.